Tê poti, Santa Cia! Começa hoje o ciclo de seminários online da Santa Companhia. Basicamente, esses vídeos agora que vão ser uma sequência, vão ser uns vídeos para a gente conseguir se estruturar um pouco melhor, para a gente conseguir se alinhar nas poéticas, nas estéticas, enfim, todo o pensamento. E, bom, eu vou dar cinco seminários, esse aqui é o primeiro dos cinco. Os cinco seminários vão ser muito focados em cima da antropofagia. Antropofagia é basicamente o ponto de partida da Santa Cia, o ponto de partida filosófico, o ponto de partida estético, e foi justamente a partir dela que a gente conseguiu desenvolver uma série de estudos e uma série de pesquisas que desembocou no Rito Manifesto, que hoje em dia é a linguagem da Santa Cia e que vai ser o último seminário que eu vou dar. Então, para inaugurar, hoje nós vamos falar sobre antropofagia ritual. Bom, basicamente existem dois tipos de antropofagia. Bom, até separar nesse maniquelismo é um pouco ridículo, mas faz necessário, né? Então, assim, a antropofagia ritual é aquela que a gente, que os burus, que os indígenas, que algumas etnias praticavam, e a que eu vou me referir hoje é muito em cima da etnia do Tupi-Guarani, certo? Mas existem outras etnias que também faziam. E a antropofagia cultural é aquela que vem a ser desenvolvida a partir de 1928, com umas preparações que vem desde a semana de 1922, lá pelo Oswald de Andrade, Terceira do Amaral e companhia, né? Então, tudo bem, vamos lá. Antropofagia. Bom, primeiro vamos conversar um pouco sobre essa... Qualquer dúvida, aliás, antes disso, né? Instruções de voo. Qualquer dúvida pode colocar aqui no chat do lado aí do YouTube, o Pedro Coentro vai passando para mim e eu vou respondendo. Ele está fazendo a base aqui da live, ele está fazendo esse gerenciamento do que está acontecendo. Então, bora. Antropofagia é uma mistura de duas palavras, aí que é antropo e fagia, certo? Opa, voltei. Antropo e fagia. Antropo, homem, fagia, comer, certo? Bom, e muitas vezes a gente confunde o ritual, o que é antropofagia com canibalismo, certo? E são coisas completamente diferentes. A começar porque o canibalismo, ele vem de uma... de uma saciedade do próprio corpo, né? Eu como outro porque eu estou afim, porque eu estou com fome e aí, na falta de qualquer outro alimento, eu vou lá e como um parceiro e como um outro ser humano. Agora, a antropofagia não segue o mesmo viés do canibalismo, porque a alimentação, né? Quando eu como uma outra pessoa, ela não vem por conta de uma vontade pessoal de saciar alguma coisa, mas sim tem uma série de quesitos espirituais. Então, eu estou aqui com um caderninho meu, antigo, já de estudos de antropofagia e com uma planilha também que eu fiz, né? Uma organização sobre o ritual antropofágico em si, sobre a antropofagia ritual. Então, eu vou ficar, às vezes, olhando aqui um pouco para baixo, porque eu estou lendo eles. Então, já que a gente está falando do comer, né? Vamos destrinchar um pouquinho mais isso. Comer é uma função fundamental de qualquer ser vivo que exista. Ele precisa comer, beber e o resto é... e respirar, né? O resto é consequência. O peido, a cagada, a mijada, isso tudo vem por consequência de comer. Então, quando a gente come no ritual antropofágico, a gente come por uma questão de poder, por uma questão espiritual também, né? Nesse sentido, é até curioso, porque o vegetarianismo se faz como uma negação dessa condição, certo? E isso para os antigos. Uma coisa importante também de eu falar é que muito do que eu vou dizer vem em cima de dois teóricos, principalmente. Um que é o Adoni Agnolin, que é um cara que fez história na USP, e outro que é o Alfred Medmetrox, um rapaz aí, um europeu, provavelmente francês, né? Com esse nome, do século XX. Cristão também, então, existe um livro dele chamado A Religião do Stupinambá. Por esse livro, você consegue identificar muitas coisas interessantes, só que ao mesmo tempo, a escrita do cara é uma escrita muito pautada no catolicismo. Então, tem que ter esse cuidado na hora de ler. Bom, quando você fala sobre antropofagia, sobre comer outras pessoas, você pode tanto pensar em comer os próprios parentes, quanto em comer o inimigo, que é o mais usual, né? Quando a gente estuda antropofagia na escola, tal, que a gente aprende de se comer o inimigo. Quando a gente come o parente, é porque existe uma relação identitária com a pessoa. Veja, o estômago, ele é um túmulo mais quentinho do que os vermes, né? Do que a terra. É preferível ser comido do que ser enterrado, né? E também o que acontece? Se eu como um parente meu, isso cria memória pra mim. A terra, ela não, nesse sentido antropofágico, ela não tem memória. Quando eu como e quando eu absorvo essa substância espiritual, tudo isso, eu adquiro memória daquilo que eu tô comendo, né? Bom, basicamente é isso sobre o comer esses parentes, né? O estômago é realmente um túmulo mais confortável e essa relação da criação identitária, da memória identitária do seu parente dentro de você. Porque, bom, mais pra frente a gente fala sobre as relações da morte, porque isso é muito fundamental nesse ritual. Agora, comer o inimigo, né? Quando a gente estuda o básico que a gente aprende na escola, é quando a gente come um inimigo, a gente o come principalmente porque a gente quer saciar a vingança, né? Porque a gente quer assimilar o diferente, pegar o poder do inimigo. Isso tudo tá certo, mas existem os outros pormenores, né? Então, certamente, quando você come, você aumenta a sua força vital, você vinga a morte dos seus antepassados, porque quando eu como um inimigo, eu tô comendo ele, mas ele comeu meu pai, ele comeu meu tio, ele comeu um parente meu. Então, a partir do momento que eu tô comendo ele, eu tô automaticamente reassimilando um antepassado da minha linha genética, né? Então, também tem essa questão da memória. Você assimila o que é diferente a você, né? E aí, nisso a gente consegue até fazer uma ponte com a antropofagia de cultura, mais especificamente com o manifesto antropófago, quando Oswald de Andrade escreve, só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago, né? Então, existe essa questão que é maravilhosa de você assimilar o que é diferente a você, né? Existe também uma questão de saciar o ódio pelo inimigo, né? Uma questão de vingança, né? Tínhamos a justiça como codificação da vingança. Então, isso também é o manifesto antropófago, né? Essa frase. Então, existe uma relação de vingança que a gente tá saciando ali, um ódio que precisa ser limado, que precisa ser saciado realmente dentro do ritual antropófago. E, como eu disse, uma reapropriação do seu antepassado, do que é comigo. Bom, dito isso, existem algumas relações até mitológicas com relação a isso. Aqui na América Latina, a gente tem uma figura muito interessante, que é a figura do jaguar. Aqui no Brasil, vai se traduzir, ou a gente vai ver com mais frequência, a onça. A onça pintada. O que acontece? A onça, ela é o único animal que faz do homem caça e caçador. É um animal muito forte, um animal muito sociável, né? Embora essa sociabilidade dele se dê através da caça. Ele come a carne crua também ali, a onça, o que é diferentemente dos rituais antropófagos. A gente vai falar um pouquinho disso também. E ele é basicamente aqui no Brasil o rei da selva, né? Assim como no continente africano, a gente vai ter ali a figura do leão, né? Que é muito batida, como esse rei da selva. Aqui no Brasil, isso tá muito mais focado na figura da onça do que na do leão. Até porque, salvo engano, não temos muitos leões no Brasil, né? Na floresta amazônica, você não vai encontrar leões correndo à solta por aí. Então tem muito isso. E o que é legal é o seguinte. O mesmo ritual que um inimigo passa, quando ele vai ser... Tudo que um inimigo significa dentro do ritual antropofágico, uma onça também significa. Então, caso algum caçador, caso algum guerreiro, caso algum ser humano capture um jaguar, pra comer, principalmente, porque a carne tem muito essa função espiritual, o jaguar, ele vai passar pelo mesmo ritual que um ser humano inimigo passaria, né? Ele tem essa força espiritual também muito arraigada aí dentro desse sistema. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o ritual. O ritual antropófago, ele é um ritual de vida e morte, certo? E, por isso, ele se faz central dentro de um sistema tribal, principalmente do Stupinambá. Ele dita a morte das pessoas e tá tudo bem com isso. Não é um drama. Não chega a ser dramático até porque drama não existe ali. Ali é realmente trágico e antropofágico que as coisas são, né? Então, a antropofagia, ela é um sistema da tribo. Existe aí uma questão de alteridade que eu vou discorrer um pouco melhor na hora que eu falar em si, do ritual. Porque você não maltrata a sua comida, né? Eu entendo que... Vamos pôr aqui o coentro que tá aqui coordenando a live. O coentro é o inimigo que eu vou devorar, certo? Eu entendo que ele é uma pessoa. Eu entendo que ele é uma outra pessoa, principalmente. E, por isso, eu trato bem. Não tem uma questão de empatia. Ai, coitadinho dele. Ai, ô dó. E se eu fosse o coentro que vai ser devorado? Porque isso é empatia, né? E essa é a grande diferença. A empatia é quando a gente faz a audácia, a ousadia de se colocar no lugar do outro. Enquanto a alteridade simplesmente compreende que o outro é outro e eu sou eu, mas que a gente tá junto, né? Que existe aí um jogo de relações e que não necessariamente precisa ser um filho da puta porque o outro é outro, né? Mas eu posso ter a humanidade aí de entender que ele é outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Bom, isso também tá muito ligado, além desse sistema da morte, ao sistema religioso da própria tribo. Porque é natural que isso aconteça, né? Todo mundo tá esperando o momento que isso vai acontecer. E também tem uma necessidade espiritual da coisa. E o próprio ritual, ele também envolve uma questão de status. Por quê? Porque ele é um ritual iniciativo. E iniciativo para os homens da tribo. Certo? Ele é um ritual que trans... Ele é como um rito de passagem que transforma o homem em guerreiro. E isso é muito interessante. As mulheres não podem fazer isso, mas elas têm um papel fundamental no ritual antropofágico. Fundamental. E eu vou, mais pra frente, falar um pouco desse papel das mulheres, o papel do feminino nesse ritual, porque ele realmente não é qualquer coisa. não é uma coisa menor ou pequena. Mas, ao mesmo tempo, ele é um pouco heteronormativo. Você vai ter que passar por aquilo. Certo? Pra conseguir cumprir com o ritual e com essa questão do status. Até porque só um guerreiro pode casar numa tribo dessas. Então, há, de fato, a necessidade de você seguir esse rito. E, bom, como a gente falou, é um ritual que se centra muito na questão da morte. E aí, nesse sentido, a gente precisa entender a morte dentro do ritual. Assim como comer é uma condição humana, morrer é um fato comum. Todos nós aqui, um dia vamos fazer a passagem pra outros planos, pra outras dimensões. e, enfim, ele é tão comum quanto comer, morrer. E existe uma aceitação honrosa dessa morte. Porque aí, já tendo uma leitura bem do Alfred, que é esse cara que eu tô usando aqui de referência, ele é bem maniqueísta. O Adoni também faz essa descrição da boa morte e da má morte dentro do rito antropófago. antropófago. A má morte, ela se dá por uma doença, ela se dá por uma velhice, enfim, né? Nos homens, eu tô falando agora aqui especificamente. Veja, se o cara, ele morre de doença, ele não vai ser comido. Você não vai comer uma carne que tá adoecida. Se o cara morre de doença, o corpo dele vai ser levado pra muito longe da tribo e vai ser cremado e vai ser deixado pra trás. Agora, a boa morte é quando é quando você passa por esse ritual, quando você aceita que esse ritual vai acontecer e cumpre com ele, certo? E olha só que interessante, sem a morte, esse mecanismo da vingança, do eu como você pra reapropriar meu parente, mas eu também sei que o seu parente, que o seu sucessor vai me devorar. Eu já tô aguardando isso. A partir do momento que eu faço o ritual antropófago e sou devorado pelo coentro, por exemplo, eu já sei que algum algum predecessor aí do coentro, o filho dele, o sobrinho dele, enfim, algum mais jovem da tribo dele, do clã dele, vai me devorar. Isso pra mim tá tudo certo, sabe? Eu já tô esperando que isso vai acontecer porque pra mim é honroso que isso aconteça. Porque a partir do momento que eu for comido pelo predecessor do coentro, esse predecessor também já sabe que vai ser comido por um meu. Então, veja, ele é cíclico, é um mecanismo de ciclos da antropofagia, dos povos que praticam isso. como eu disse, não se vinga uma morte, ela tem um valor social, ela é socialmente reconhecida, e assim, a gente vai falar daqui a pouco do step by step do ritual. É um baita negócio, gente, não é uma coisinha da gente se encontrar duas horas e fazer um negócio de dias festas, nada, então, ele é muito bem aceito socialmente, esse ciclo. Bom, vamos lá, qualquer dúvida agora eu peço para que vocês escrevam, o coentro me repassa aqui a dúvida e eu vou respondendo dentro da medida impossível e dentro das chaves. Agora a gente vai para a linha dramatúrgica do ritual, como é que o ritual acontece, beleza? Eu vou é. A primeira dúvida aqui da nossa ouvinte Maiara Duranes, você pode passar de novo os nomes desses dois caras aí, por favor, Alfred e quem? Claro, vou escrever aqui, eu vou, Alfred Metralx, francês, Alfred Metralx, que você lê Alfred Metrô, e eu acho que esse está vivo, é o Adoni Agnolim, Adoni Agnolim, é um historiador da USP, ele escreveu um, não sei se chega a ser uma tese, eu acho que está mais para um artigo barra ensaio, chamado Antropofagia Ritual e Identidade Cultural entre os Tupinambá. Certo? É, isso é importante eu ressaltar novamente, gente, o que eu vou falar agora é bem exclusivo dos Tupinambá, certo? Dessa etnia em específico, existem outros povos que praticam isso, inclusive, eu até falei das carnes, o canibalismo, como eu disse que é essa coisa de você comer por querer saciar a sua fome, ele está ligado à alelofagia, a alelofagia é você comer o comum, existe também a homofagia, a homofagia é comer a carne crua, no Brasil e mais aqui na América do Sul não é um costume dos povos fazerem isso, certo? Onde se comia a carne crua de um inimigo é na América Central, lá nos Incas, essa galera tinha uma outra espécie de transe de realmente pegar o cara, de lacerar o cara a comer aquele sangue quente descendo, sabe, como se fosse não numa má analogia, mas é como se fosse cães, aquela coisa do cachorro que rasga a carne e come, está bem mais ligado a isso. No Brasil, a gente devora sempre a carne cozida, nunca crua, existe sempre o cozinhamento da carne dentro do ritual que eu já vou explicar. Você quer falar alguma coisa, Pedro? Bom, o vídeo dele está travado aqui para mim, eu vou seguir, então. Você está me escutando? Ah, a letra Agnoli é A-G-N-O-L-I-N Agnoli 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 Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Sim, volta um pouquinho antes assim do que você já estava falando, porque deu uma travadinha no link e a galera provavelmente deve ter perdido. De onde? Essa parte da anelofagia? Isso, exatamente. Certo, então eu vou repetir. isso, para quem já viu, dá uma passada aí no vídeo mais para frente, para quem não viu, vamos lá de novo. Alelofagia, comer o semelhante, ligada à prática do canibalismo, que é quando você come para saciar a sua fome, não tem nenhum valor espiritual, nada, é simplesmente para pura sobrevivência, é uma questão de apetite e de fome, certo? Homofagia, comer a carne crua, comer a carne crua é visto pelos povos da América Central, é um outro tipo de ritual e aqui a gente faz a antropofagia, a antropofagia ela está ligada a comer a carne cozida, sempre cozida, nunca crua, tá bom? Vou seguir. vou usar o coentro como o inimigo, tá bom? Então eu sou da etnia A e o coentro da etnia B a gente está guerreando. A guerra ela é fundamental para que isso aconteça. Então, rolou a guerra, aquela matança danada e aí, vamos supor, eu guerrei com o coentro e aí eu ganhei do coentro, mas eu ganhar do coentro não necessariamente significa que eu finquei uma lança no peito do coentro, certo? Ou que eu dei uma flechada na testa dele. Mas sim, assim, quando eu ganho dele, segundo o Alfred, eu dou três tapinhas no ombro dele e falo assim, agora você é meu escravo e ele aceita isso e vem comigo para a minha tia. Bom, dito isso, mesmo assim, existem corpos que estão ali mortos no campo de batalha. E a primeira coisa que a gente faz é a gente voltar para falar, Pedro. Por favor, volta da flechada na minha testa porque caiu de novo. Tá bom. Quando a gente guerreia, eu e o Pedro, e eu vou vencer o Pedro, não necessariamente significa que eu matei o Pedro, certo? Claro, alguns guerreiros são mortos, afinal de contas a gente está falando de uma guerra e não de uma lutinha, certo? Mas não significa que eu botei uma lança no peito do Pedro, que eu atirei uma flecha na testa dele. Não. Quando eu ganho do Pedro, eu dou três tapas, segundo Alfred, me trouxe, eu dou três tapinhas no ombro dele e falo assim, agora você é meu escravo e ele aceita isso. Só que, mesmo assim, existe uma gama de corpos difuntos ali no campo de batalha. a guerra aconteceu, é um fato, e vai ter uma porrada de mortos, sempre homens, as mulheres elas não vão para a guerra nesse sentido. Então a primeira coisa que acontece é a limpeza do campo de batalha. E como é que se dá essa limpeza? A gente vai lá e corta os pintos dos guerreiros mortos, crapa os pênis, bota num saquinho de batata e leva lá para a aldeia junto com os escravos, junto com todo mundo, certo? Porque esse vai ser comido lá na tribo, isso é alimento. E tem um valor de fertilidade, tem um valor bem ligado mesmo à fertilidade, à semeadura, essas coisas. Então basicamente é isso, a gente colhe as genitais, limpa o campo de batalha e leva esse escravo feito lá, no caso eu, levo lá para a minha tribo, lá para a minha comunidade. Certo. As mulheres, agora entram as mulheres, porque eu cheguei na tribo, vai ter lá uma galera, então assim, quando eu chego, as mulheres já estão festejando que a gente voltou, que significa que a gente de certa forma ganhou, ainda mais se a gente volta com os escravos, já estão lá celebrando, cantando, meu, festa, vão dançando e cantando. E o guerreiro vai receber, o guerreiro não, desculpa, o escravo, ele vai receber um colar cheio de penduricados, né, então vai ter dente de bicho, semente de frutos, várias coisinhas assim, no colar desse cara que ele vai receber, certo? Só que tem um detalhe, cada miçanguinha dessa aí, de dente, de semente, é um dia de vida desse cara. Então, a cada dia que passa, vai tirando uma semente, um dente, isso vai sendo retirado, é como se fosse uma contagem regressiva da vida desse cara. Só que o mais interessante é que o sistema escravocrata, aí, do ritual antropófago, ele não é como foi com a população africana aqui no Brasil, né? O escravo, ele não vai ficar acorrentado, ele não vai levar chibata, ele não vai ser maltratado, porque, como eu disse, existe uma questão muito importante, que é a questão da alteridade, de eu entender que o outro é outro, e de eu tratar bem o que eu vou comer. Então, quando eu recebo o escravo na minha tribo, ele vai ser incorporado ao sistema tribal ali daquela comunidade, certo? Ele vai receber pinturas de escravo, mas ele não vai ficar acorrentado, ele vai receber uma cabana só pra ele dormir, e ele vai receber uma esposa, também, que é quem vai cuidar dessa parte, de alimentar ele, de engordá-lo, de deixar ele bem, de deixar ele tranquilo. Infelizmente, existe essa parte que eu acho, aí num recorte mais contemporâneo, de certa forma, machista, né? Primeira coisa que vai acontecer é o seguinte, ele, que é meu escravo, ele vai lá no túmulo do meu antepassado, e ele vai limpar esse túmulo. Então, assim, vamos supor que a etnia dele comeu, que o coentro ali, a galera do coentro comeu o meu pai, certo? E aí lá tem o túmulo do meu pai. Então, ele vai até o túmulo do meu pai, que não é necessariamente um túmulo, certo? Vai limpar, ele vai pegar tudo que a lança do meu pai, o arco e flecha do meu pai, as armas dele, as defesas dele, os acessórios dele, e ele vai pegar isso pra si. Ele vai usar isso, certo? Depois disso, ele vai viver, ele vai ser incorporado nesse sistema da tribo. Veja, ele não vai, o coentro não vai querer fugir daqui. Porque se ele foge desse sistema antropofágico, ele vai ser morto, certo? Se a gente vê o coentro fugindo, aí sim, é flecha no peito, lança no peito, foda-se, e se ele fugir e não for morto por mim ou pelos meus, ele não vai ser aceito de volta na tribo dele, porque é extremamente desonroso você fugir do seu destino. Certo? Então, isso jamais vai acontecer. Quer dizer, até acontece, mas é muito raro. Tanto é que existe até a história, né, do, do, de um missionário, não lembro o que, de uns portugueses que foram capturados pra passarem por esse rito, e aí o cara começou a chorar, com medo de ser comido, e os caras liberaram ele falando, não, não, pode ir, você vai embora, vai embora daqui. Não sei se chegaram a matar, eu não lembro desse detalhe, detalhe pequeno, mas assim, eu não lembro, foi ironia isso, tá gente? Eu não lembro se ele chegou a ser morto, mas se ele chorasse, se ele demonstrasse fraqueza, essa carne não nos interessa comer, porque como eu disse, eu não vou comer você pra me saciar, certo? Eu vou comer você pra comer a sua crença, os seus deuses, tudo, eu incorporo o que é diferente de mim. Então, existe isso de limpar o túmulo, receber os equipamentos, esse recebimento na comunidade, raspa-se todos os pelos do escravo, o cara assim, não vai ter cabelo, não vai ter sobrancelha, não vai ter pelo, raspa tudo. Uma coisa legal que também vale a pena mencionar é o seguinte, vamos supor que eu já seja um guerreiro, eu já passei por esse ritual, eu já tive meu escravo, já passei por esse rito e eu capturei um escravo lá na guerra. Eu posso doar esse cara pro meu sobrinho, pro meu filho, que não viveram esse ritual. Existe a troca de escravos, certo? Porque aí eu pego e falo assim, ó filho, agora esse escravo aqui é teu, você vai fazer o ritual com ele, beleza? Porque eu já tenho a questão do status, já tô casado, já tô bem, já sou guerreiro, não fui vencido, então eu vou doar ele pra você. Existe essa troca, que é muito legal, eu acho isso muito interessante de ser analisada a troca dos escravos ali dentro da comunidade. E veja, quando o ritual for acontecer, ele não é um ritual dedicado a um guerreiro, a um escravo, vai 90, sabe assim? É uma galera que vai ser executada, é uma galera que vai fazer o ritual de virar guerreiro, não é uma coisa pessoal. como casamento, por exemplo, que a gente vai lá e vai casar o Rafa com a Amadá, vamos lá no casamento deles. Não, o ritual antropófago é um ritual de uma galera no ritual, certo? Existe um conselho tribal superior que se chama CARBÉ. CARBÉ, C-A-R-B-E, acerto, CARBÉ. E o CARBÉ, eles são os principais guerreiros da trilha. Então, quando os escravos vão chegando, o CARBÉ decide quais partes dos escravos vão ser comidas por quem, certo? Então, por exemplo, o braço do coentro vai ser do fulano, a perna do coentro vai ser do ciclano, o tórax vai ser, tudo dele já é divididinho, todo mundo já sabe a parte que cabe do latifúndio ali para cada guerreiro. Bom, o tempo vai passando, o cara está lá vivendo dentro do sistema da comunidade, do sistema da tribo, as sementes, os dentes de bicho ali vão sendo tirados até que vai chegar uma hora que vai sobrar cinco. O ritual antropófago, ele demora cinco dias para acontecer. e quando ele vai acontecer, existe uma série de preparações para esses cinco dias. Então, a primeira coisa que acontece é que eles convidam todas as tribos amigas. Então, assim, não é só uma coisa interna, vai vir uma galera fazer esse ritual junto com a gente. Vai estar, então, o guerreiro, o cara que vai fazer o ritual, o escravo, toda essa comunidade, e as tribos amigas dessa galera. Então, vem um povo para cá, certo? Um detalhe importante da gente falar é o seguinte, as mulheres, elas não comem a carne. A carne humana é o elemento masculino desse ritual, não feminino. Só que, existe um elemento feminino fundamental para o ritual acontecer, que é o kawin. O kawin, c-a-u-n, kawin, ele é uma bebida, ele é um fermentado de mandioca, ele é a breja dos índios, basicamente, dos gurus. Quem faz o kawin são as mulheres. Quem faz os vasos onde o kawin vai ficar armazenado são as mulheres. Quem faz os vasos e prepara as tintas para pintar o corpo desses caras são as mulheres. e elas também que cuidam principalmente da parte dos cantos e das danças que acontecem durante todo o ritual. Então, as mulheres, elas têm um papel fundamental nesse rito, que é esse papel do kawin. O kawin, como eu vou dizer daqui a pouco, que a gente já vai entrar no dia a dia do rito, ele é basicamente o que faz o ritual, a hora que acaba o kawin, acabou o ritual, basicamente. Então, o kawin, ele é um elemento fundamental. E aí, eu acho que assim, vale a pena a gente aprofundar no kawin. Eu não tenho esse conhecimento. Passei aqui para o Pedro, o Pedro vai colar aí no chat, na descrição do vídeo, não sei aonde, um link que é de um antropólogo chamado Renato Stutzmann. O Renato, ele estudou a kawinagem, certo? Ele estudou o kawin mais a fundo. E, enfim, é um vídeo de duas horas, três, não, vai, duas horas e cinquenta são três horas de vídeo. É um vídeo de três horas só sobre o kawin e esse ritual. Que esse antropólogo é um vídeo, só contextualizando esse vídeo que eu vou compartilhar aí com vocês, que a gente vai compartilhar, ele é um, ele foi feito no Teatro Oficina durante o processo de criação da macuma antropófaga de 2017. Então, tá aí, assistam, acho que vale super a pena assistir isso. Ele aprofunde algumas coisas que eu não vou conseguir aprofundar aqui. Então, e aí lá também tem a companhia, né, então rola uns bate-papos, é muito legal, vale a pena mesmo assistir. Então, se rolar essa curiosidade epistemológica aí da gente querer aprofundar alguns temas, clica aí no link do Renato e, gente, devorem, porque é sensacional mesmo, assim, é muito legal. Bom, dito isso, vamos ao dia a dia, agora eu vou ter que recorrer ao caderninho. Olha, quem contou desse dia a dia foi o Alfred, né, foi o francês. Então, tem várias coisas, assim, que eu particularmente coloco um pouco em questão, assim, que eu não acredito 100% de olhos fechados, até porque a gente vai ver uma linguagem um pouco duvidosa, realmente, mas acho que vale a pena a gente compartilhar para, sei lá, uma ideia do que era. Uma última coisa, antes da gente entrar nisso, é que existe uma arma do ritual chamado Manaká. O Manaká, ele é a arma da execução, certo? Então, dentro de todos esses preparativos que eu mencionei aqui para vocês, do Kauin, de chamar as tribos amigas, da limpeza do túmulo, da raspagem dos pelos, da doação, caso tenha que acontecer, dos escravos, de receber uma esposa, de receber uma choça, que é a cabana, também existe a feitura do Manaká, que é essa arma do ritual. Beleza? Vou só abrir aqui uma balinha, vocês da Santa Cia devem saber que eu gosto de balinhas. Bom, lembrar isso aqui, que eu venho a minha espécie. quando os aliados chegam, os amigos de outras etnias, de outras tribos aí chegam para devorar o inimigo junto com a gente, a primeira coisa que o Alfred fala, que eles falam é o seguinte, vocês vieram aqui, que o meu povo vai falar para o povo que está chegando, vocês vieram aqui para nos ajudar a devorar o inimigo, começa a festa. Detalhe, gente, tem muito Cauim. Do momento que a galera chega até o ritual acabar, tem Cauim. Basicamente em duas levas que eu já vou descrever. Então, no primeiro dia, no primeiro dia, segundo o Alfred, existe uma corda que é feita para conduzir o inimigo para os ritos. Ela é uma corda que amarra nos punhos, no pescoço, no tórax e nos tornozelos. Então, é uma série de amargações onde ele vai sendo puxado para levar para os eventos ritualísticos. Então, essa corda vai sendo levada para o pátio central da comunidade com muita música, muita festa, muito tudo, porque ela vai ser enfeitada. Tudo tem enfeite. Tem uma questão estética e muito legal, porque, assim, nada é nu e cru, certo? Tudo é muito bem preparado. Não é só estético, né, gente? É ritualístico também. Irlum. E tem essa arma, o maracá, a musarana, enfim, ela é colocada dentro de um vaso que é ali da tinta de higiene e papo. Então, tem ali a tinta. A arma do ritual, ela também não vai ser uma arma, uma simples arma, né? Ela tem toda uma questão de como ela é enfeitada, de como ela é até temperada, porque existem tintas, melaço que é passado nela, pós de algumas coisas, temperos, realmente, assim, temperos, ela é todo um negócio, né? Então, fala, Pedro. Temos uma dúvida aqui da nossa ouvinte, Fábia Fusco Pérez. Ela quer saber se a arma manacá tem alguma ligação com a árvore, se a arma manacá tem alguma ligação com a árvore manacá da serra. E aí, também, já falando aqui dos temperos que eram colocados em cima da arma do manacá, que era o golpe na nuca, na cabeça do cidadão que ia morrer, eu estava lendo essas coisas, esses dias, uma coisa do André Trevé, que é um historiador também francês que veio aqui para o Brasil. E aí, ele falava também que em muitas das tribos tupis, eles colocavam também essa arma dentro de uma sauna para ela ficar ali temperada dentro da fumaça. Olha, é, não, é, pode ver. Desconhecia isso. Aliás, Fábia, eu não sei se tem a ver, realmente desconheço essa informação, mas vamos só pontuar que manacá é diferente de maracá, certo? Maracá é... esse instrumento espiritual musical, inclusive tem uma história muito interessante para quem tiver interesse de como o maracá se tornou uma... um objeto espiritual, né? Isso aqui é como se fosse... Nossa, eu vou usar uma referência péssima, mas vamos lá. Isso aqui é como se fosse uma varinha do Harry Potter, num ritual de ayahuasca, por exemplo, né? É realmente um instrumento de poder. Melhor, melhor, um instrumento de poder, certo? Existe um livro chamado Flecha Dourada. Flecha Dourada, ele é um livro que... eu esqueci agora o nome do autor. O cara recebeu, ele viu a imagem do Flecha Dourada e o Flecha Dourada contou a história dele para esse cara e o cara escreveu, ele ficou duas semanas basicamente sem comer ali escrevendo. Eu tenho um manacá aqui, eu vou pedir 15 segundos muito rápidos de vocês de espera para eu poder pegar o manacá que eu tenho aqui em casa para mostrar para vocês. Bom, estamos aqui, galera, esperando o Rafael voltar. Vou pedir para vocês reportarem qualquer erro que tiver aí na live. Então, tipo, travou, aconteceu alguma coisa que não deu para entender, por favor, escreve aqui para eu poder mandar para o Rafael e ele responder vocês. Entendeu? É isso. Muito obrigado. 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 Ó, gente, esse daqui é um manacá dos... Na verdade, é uma borduna, mas a borduna também poderia ser usada como arma do ritual. Ela vem do Pará e a dos Caiapó ao Cré, essa aqui. O manacá mais típico, digamos assim, o mais usual de ser usado, ele é parecido com isso, ó, mesmo. Ele tem uma pontinha aqui e uma pontinha aqui embaixo também, ó. Isso aqui é bem afiada, porque como fica apoiado no chão e tem questões de gravidade, a minha pontinha já se desfez. Mas, normalmente, o manacá, que eles usam no ritual, ele é em formato de picareta. Então, tem isso aqui, mas tem uma outra madeira que faz, que é como se fosse um arco, assim, ó, aqui em cima, bem afiado, tá bom? Bom, beleza. Então, rolou esse primeiro dia, que é basicamente uma preparação, um recebimento das pessoas, muito caoim, muita festa. a dita de joripapo e tal. Aí veio o terceiro dia, desculpa, o segundo dia, que, segundo o Alfred, eles colhem bambus do tamanho de lanças, com esses bambus eles fazem um círculo em forma de cone, que à noite vai ser incendiado, e com máscaras de flecha no ombro eles ficam dançando. E enquanto ele, isso à noite, né? Então, assim, eles colhem os bambus de dia, vão montando esse cone, à noite eles botam fogo nesse cone, e aí fica todo mundo com uma aljava de flecha no ombro. O escravo, que vai ser morto, também tá lá dançando nessa fogueirona dos bambus, e todo mundo joga objetos nesse cara. Então, assim, tá todo mundo cantando, dançando, e ao mesmo tempo achei esse durex aqui, eu vou lá e jogo no inimigo, é meio que uma... Como é que é o nome disso? É, viu, enfim, é um negócio público assim, onde você joga o que você encontra, você joga no cara. É... Açoite, açoite público, pedrada, dos tempos de Jesus. É, podemos levar por esse lado. Sem ser dos tempos de Jesus, né? No terceiro dia, o Alfred, ele faz uma descrição muito rasa, muito pobre, ele fala que eles tinham espécies de gaita, eu não faço a menor ideia de como é essa gaita indígena, inclusive eu realmente desconheço, mas ele fala que eles tocavam gaita e dançavam ritmando no pé, né, batendo o pé. Então, provavelmente esse terceiro dia era um dia de festa só, realmente continuava com a imagem e iam dançando ali, fazendo os cantos e os ritos. A Ju, inclusive, essa pesquisa aqui que eu tenho é da época que a gente está lá pesquisando o começo do que vai ser Império Carnaval, que é um espetáculo muito grande que a companhia ainda vai desenvolver. E a gente teve acesso à biblioteca do Theo Moraes e o Theo, ele tem uma biblioteca, gente, com os livros muito antigos. a maior biblioteca sobre os tempos da navegação, das grandes navegações, pertence ao Theo, hoje em dia. Não sei se isso está registrado, mas, assim, isso é um fato real da coisa. Ele foi recebendo de antepassados dele e hoje em dia ele porta essa biblioteca. E nessa biblioteca, a Ju achou os primeiros cantos, os primeiros registros de música indígena dessa época. Então, depois é até legal, não sei se a Ju está aí na live, mas é legal depois ela até comentar ou poder esmiuçar isso talvez nos seminários que ela vai dar, porque é muito interessante mesmo. Também não sei se é um material com muita informação, porque não era um caderno exclusivo das músicas dos Tupi, mas ela achou algumas coisas ali. O quarto dia, ele tem duas versões diferentes, o Alfred, ele fala que ele poderia acontecer de duas formas distintas. Uma primeira é que eles tiravam de novo os pelos do inimigo, isso já acontecia lá atrás, mas isso já acontecia de novo, e que aí alguns índios maltratavam esse inimigo enquanto outros amarravam ele com a musarana. A musarana é o nome da corda, desculpa, eu sei que eu esqueci dessa informação, mas aquela corda que eu falei que amarra nos punhos, no pescoço, no tórax, chama musarana. Então, eles maltratavam o cara enquanto amarravam ele com a musarana, e o prisioneiro, enquanto é amarrado, ele tinha que resistir a todo custo. Então, você tá lá maltratando, tu tá lá batendo o cara, amarrando ele, ele tá ali, ele não tá lá, beleza, pode amarrair, gente, vai, bate, 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 não, ele tá ali resistindo à amarração. Agora, existe uma outra versão, um pouco mais detalhada, do que acontece no quarto dia, que é até engraçada, assim, que eles pegavam o cara e falavam assim, corre, corre, aí o cara saia correndo num pinel, o inimigo, e atrás do inimigo, todo mundo corria atrás dele. E aí, um dos caras ia ter que pegar o inimigo, né, alguém ia ter que pegar o coentro, sai correndo no pau, e aí todo mundo sai correndo atrás do coentro, tipo aquela cena do, pra gente só ter uma imagem aí também do cinema americano, que é a cena do Jack Sparrow, lá no segundo filme do Piratas do Caribe, que mostra ele na ilha correndo, e todo mundo correndo atrás dele, é uma coisa parecida, assim, sabe, é um cara contra o resto. E aí, quem pegasse ele, tinha que segurar ele pela garganta, muito forte, e ganhava um título de guerreiro forte no fim do dia, ganhava um prêmio ali dentro do ritual. E aí, quando ele pega no pescoço, ele fala assim, você não escaparia voando mesmo se fosse um papagaio. O que é poético, né, que bonito. Segundo o André Trevé, ele tinha direito a comer o rosto do guerreiro, essa pessoa que conseguia... Olha, é porque, eu até vou entrar nesse detalhe, que assim, quando a gente... Não, já falo disso, já falo disso, pra não confundir as informações. Então assim, rolava essa competição aí de quem vai pegar o cara, né? Aí, o Manaká, o Takap, ele era consagrado. Como se fosse a vítima ali, eles passavam mel, conchas, uns pós sagrados, aí umas substâncias de pozinho assim, mais sagradas. E enquanto o... Isso é interessante. Musicalmente, enquanto o Takap, ele é preparado, o tipo de música que se toca nessa preparação são músicas tristes, não são as músicas alegres, é uma música um pouco mais carregada de tristeza. Quando o Manaká, o Takap, ele fica pronto, ele é pendurado no teto da choça e o prisioneiro é untado de mel. Fica lá, meu, no besunte do mel. E aí, tudo isso, bebendo caui. Aí, no meio disso, nessa noite em específico, em que ele está lá besuntado de mel, a arma foi consagrada e está lá descansando, eles fazem uma grande roda, dançam, cantam, e o guerreiro, ele vai, ele fica no meio da roda. Mas dessa vez, ele não é agredido, ele não é injuriado, nada disso. Ele só está lá e a galera está cantando para ele. Depois que acaba essa roda de dança, ele fica preso, ele fica amarrado, e aí fica uma galera vigiando ele. E nessa noite, é muito interessante, porque depois que o guerreiro é amarrado e vai ter lá alguém que vai ter que vigiar ele, rola uma orgia geral entre todo mundo que está ali. Rola um bacanal. Isso que é interessante também da gente ver como, de certa forma, o ritual antropófago se aproxima do ritual das bacantes, do ritual da bacanal. Porque as bacantes também, quando percebiam que um inimigo estava lá, rolava uma orgia, e no final, eles também matavam o inimigo para comer o inimigo, no rito das bacantes. Isso consagrado a Dionísio. Aí lá, ao invés de caoinha, a gente vai ter a presença do vinho. Mas existem muitas similaridades entre o ritual antropófago e o ritual das bacantes, até inclusive energeticamente nessa questão da devoração. Só que lá nas bacantes tem o êxtase de Dionísios, e aqui a gente não está falando de êxtase, aqui a gente está falando de uma coisa bem diferente. quinto dia é o dia é o dia. É o quinto dia, o último dia de ritual. E aí o que acontece? Lembra que eu falei há um tempinho atrás aqui na live que o Cauim, ele tinha duas levas? A primeira e maior leva do Cauim é até agora. E aí quando, o que ele escreve é assim, quando não tinha o Cauim, tinha o massacre. Então, meu, acabou o Cauim, começou o ritual de matar o inimigo. Então, as mulheres, as mulheres pegavam o Manacá, o Takape, as mais anciãs, as mais velhas, as matriarcas ali do rolê, eram quem iam conduzir tanto, eram quem ia conduzir o inimigo até o lugar da execução. A choça, a cabana que o escravo ficava, ela é destruída, ela deixa de existir. E aí vem aqui, oito velhas acompanhavam o prisioneiro até o local da execução. Enquanto ele caminha, todo mundo atira pedra, atira fruta, atira o que tem no caminho. E o canto, o tipo de canto que essas anciãs e que as outras mulheres fazem, é um canto bem com água na boca, sabe assim? É um canto do tipo, meu, agora é a hora, agora chegou a sua hora, vai rolar aí um caldinho pra nós, uma carminha cozida, né? Já começa a rolar um apetite aí. As velhas usam preto e vermelho e colares de dente no pescoço e elas lavam a carne, levavam a carne para o seu destino. Coisa que eu já disse, né? E aí, quando chegava no lugar da execução, elas, as anciãs, que ficavam responsáveis por dar o tacape ao executor. Isso aqui é o que acontece, gente. Quando o executor, quando o inimigo chega no lugar da execução, ele tá pelado e ele não tem nada. Ele tá só, tá ele e o corpo dele, Deus ali, e os deuses dele ali, né? Guaraci, Jaci, Anhangá, todo mundo ali, mas ele não tem nada. Agora, o cara que vai executar o guerreiro, ele, mano, tem plumas na cabeça, um diadema rubro, né? No pescoço, muitos colares. Oi? Informação muito importante pra gente entender, inclusive, como é que funciona o nosso processo de colonização e como funcionou, na verdade. o único manto que existe de um executor no ritual antropofágico tupi tá hoje na Dinamarca. Então, tipo, o único manto que sobreviveu tá na Dinamarca. Eu não sei se consigo pegar a imagem a tempo de mostrar aqui, mas procurem depois. Manto de execução antropofágica. Se você puder abrir aí pra mim, por favor, existe um livro muito antigo de grafismos indígenas que retratavam dia a dia do ritual antropófago. O que a gente mais conhece é uma imagem que se a gente jogar no Google antropofagia ritual, vai aparecer aquela imagem de várias pessoas peladas em torno de uma fogueirinha com uma brasa e uns pedaços de carne humana, né? Em cima de uma grelha, assim, tem uma grelha e aí os pedaços de carne estão ali em cima. Mas existe esse livro que também tá na biblioteca do Théo Moraes que tem grafismos de cada dia do ritual. É muito lindo esse livro. Você consegue ter uma noção imagética bem boa, assim, de estrutura arquitetônica, de, enfim, de como acontecia realmente esse dia a dia da execução. E, como se não bastasse a pela na cabeça, o Diadema Rubro, os colares, os braceletes, tudo, ele ainda tem uma espada, além do Takapi, ele tem uma espada de Íbis Vermelha. Rafa, volta no livro de grafismo lá que caiu um pouquinho de novo e... Então, volta um pouquinho. Tá. Existe um livro de grafismos indígenas muito legal que tá na biblioteca do Théo também que retrata no grafismo o dia a dia desse ritual. Então, você consegue ter noção das arquiteturas indígenas, até mesmo todas essas imagens que eu coloquei do cara correndo, das danças, você encontra nesse livro. E desse livro tem uma imagem que é muito famosa, que inclusive tá no Google, se você for lá no Google e jogar Antropofagia Ritual, vai aparecer aquela imagem que é a mais famosa de todas, que é uma galera nua ao redor de uma fogueirinha com uma grelha em cima da fogueira e os pedaços de carne ali que eles vão comer. É a imagem mais famosa quando a gente fala de Antropofagia Ritual. Bom, então, como eu tava dizendo, como se não bastasse o diadema, as pernas no pescoço, os braceletes e os colares, o executor tem também uma espada de íbis vermelha. Então, qual que é a diferença, basicamente? O executado tá peladão, não tem nada. o executor tá enfeitado, tá chique no último e tá, além do Takab, tem uma espada de íbis vermelha. Bom, tem trompetas ali que se assemelham ao Didiridu, que é aquele um trompete, digamos, um trompete entre milhões de aspas, porque é um instrumento de vibração de lábio também que eles usavam naquela época. Flautas e tambores nessa hora. e o executor no corpo dele ele tá tudo pintado de branco, ele tem uma pintura branca, o branco nessas culturas, salvo engano, eu posso estar falando bosta agora, então assim, salvo engano, ele representa muito uma questão da alma, do espírito ali mesmo. Bom, o que acontece? O guerreiro que vai ser executado, ele não tá amarrado, ele não vai se entregar facilmente, ele só é amarrado pra ser levado até o local. Quando ele chega no local ele é desamarrado e ele tá lá por conta própria. E ele vai ter que tentar se defender dos golpes que o executor vai dar. Só que o executor ele não pode também açoitar a carne, ele não pode ficar batendo no cara até ele morrer, dar várias pancadas. Ele tem que dar um golpe na base da nuca do executor. O melhor, o jeito como o ritual se concretiza é quando de uma vez só o executado é morto. Com um ataque na base da nuca do cara ele cai no chão e já era. Caiu no chão já era a gente tem toda aquela distribuição da carne e do carbé. Como eu contei pra vocês esse conselho dos guerreiros. Então quando morre já corta o cara cozinha a carne e a carne já tem endereço. só que a gente bem sabe que nós humanos não somos só carne. Então assim, o pau do guerreiro, o pinto do guerreiro, ele vai pra mulher, pra aquela esposa que ele recebeu lá quando ele chegou como um símbolo também de fertilidade. Então se tem uma mulher que vai comer a carne da coisa é a esposa do inimigo que vai comer o pênis dele. Os intestinos as línguas e tudo isso vão pras tripas, né? São principalmente devoradas pelas crianças. Existe também pros adultos a pele do crânio como eu disse pras mulheres as genitais eu tenho acho que essa distribuição melhor aqui da carne. Não, não tenho. Enfim, basicamente tudo é aproveitado. O sangue do guerreiro ele vai também pras crianças as crianças bebem esse sangue as mulheres que tão amamentando elas pegam o sangue do guerreiro colocam no bico da teta e dá pro bebê mamar esse sangue. A carne tem um caldinho, né? Você vai cozinhar a carne então fica aquele caldinho de carne ali humana esse caldinho de carne vão pros anciãos pros velhos da tribo então os velhos também tem direito a esse caldinho. Os ossos viram instrumentos musicais né? Então provavelmente a tíbia o fêmur vai tudo virar flauta no final das contas os dentes viram colares né? E aí quando acabou essa parte ah é aquele detalhe que eu falei que ia dizer lá na frente eu que eu executei o coentro eu não como nada dele isso que é muito louco o guerreiro que executa ele não come a carne do executado depois que ele executa o que acontece é o seguinte a cabeça do executado o crânio fica na ponta de lança na porta da cabana dele e ele vai ter que fazer uma reclusão de 30 dias na rede ele não vai poder eu que matei o Pedro não posso encostar o meu pé no chão por durante 30 dias ali um mês mais ou menos total reclusão isso acontece pra que o espírito do Pedro não venha me pegar pra que eu fique protegido espiritualmente eu vou ali e a última coisa também que acontece é o seguinte eu me aproprio do nome do coentro ó que doido então assim eu sou o Rafa eu não sei se eu vou virar só coentro ponto talvez eu vire Rafa Coentro sabe assim são nomes que vão se acumulando vai tendo essa faxina mas a última coisa que acontece é realmente a apropriação do nome de quem foi executado então assim executou cozinhou a carne fez lá distribuiu toda a parte do corpo pra todo mundo que tá ali a segunda leva do Cauim é aberta começa a beber de novo enquanto come ali a carne o executor se recolhe na rede apropria do nome e aí quando acaba o Cauim quando acaba essa segunda leva acabou o ritual vai todo mundo pra casa todo mundo volta e é isso aí né então veja como a bebida ela é um guia aí também do rito a partir do momento que ela acaba acabou o ritual quando ela acaba da primeira vez é hora do massacre quando acaba a segunda vez acabou tudo de vez é e bom basicamente é isso gente o ritual antropófago né quando você nega o ritual você o Alfred coloca isso quando você nega o ritual você aceita a catequização né você aceita você foge tanto dos preceitos religiosos dos preceitos políticos que existem ali dentro da comunidade é olha só que interessante quando a se o se o guerreiro é morto a flechada quem se apropria do nome são as crianças da tribo é ah isso é muito legal tinha esquecido disso quando o o o inimigo tá indo pra ser executado ele tem o punho direito é o punho direito dele é é cortado né eles tiram eles decepem não é decepar porque quando se fala decepar é cortar a cabeça né mas eles basicamente arrancam o punho direito do 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 inimigo pra que o inimigo não possa nem ter a oportunidade de atirar flecha ou enfim então assim o cara ele vai ter que se defender todo fodido né ele não vai ter muito como se defender na verdade é bom basicamente é isso gente do ritual antropófago ele ele vai ter muito mais sentido dentro da Santa Cia a partir do momento que a gente fizer as pontes com a antropofagia cultural e também com o ritual das bacantes com o ritual do Dionísio com o bacanal aí ele consegue ganhar um outro valor poético pra nós também pra gente entender mas basicamente é isso é entender o valor do comer né olha quantas coisas não estão atribuídas atribuladas a esse comer a comer o inimigo a comer o parente né e como isso também não é cíclico porque a partir depois que eu ficar ali 30 dias recluso na minha rede e tal e passar isso eu volto pra guerra eu posso me casar eu sou um guerreiro ganhei status e eu também fico esperando a minha morte porque eu não quero ter uma má morte de velhice ou de doença na rede da minha casa né se tiver alguma dúvida me pontuem essa é a hora porque basicamente é isso acabou e as as principais referências aí eu vou digitar aqui pro Pedro poder passar pra vocês mas são basicamente o Tevé que ele falou que é assim que se escreve tem o Adoni Agnolim tem o Hans Staden que também descreve muito bem semana que vem a gente vai falar da antropofagia de cultura e também vamos falar da execução do Bispo Sardinha que enfim é bem interessante também é um ritual antropófago meu personagem histórico favorito é o Bispo Sardinha justamente então você vai poder me ajudar na semana que vem que na semana que vem a gente vai falar do Sardinha do que aconteceu com ele é o Tevé Adoni o Alfred que é assim que se escreve é deixa eu pensar se tem mais algum que fala de antropofagia hum ah e aí tem depois todos os modernistas né mas que o foco deles vai ser outro é muito difícil existe também até pra quem já quiser dar uma estudada pra semana que vem um cara chamado Montaigne o Montaigne ele é um 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 francês também só que ele é um romântico ele dá uma romantizada no índio né ele vai falar de um enfim isso são problemas indigenistas né indigenista sei lá como acho que é indigenista né que a gente vai notar com a antropofagia também né desse corpo indígena que a tanto se refere os modernistas né mas isso é uma problematização muito interessante da gente fazer na semana que vem tanto de quem eles estão escrevendo tanto do que eles estão querendo dizer né que são coisas que eu consigo ler de formas diferentes beleza minha gente então tá aí inaugurado o ciclo de seminários é por isso que estão chegando agora bem vindos a Santa Cia e espero que por meio desses vídeos por meio desses seminários que são 10 por enquanto mas que talvez aumentem né as pessoas vão se encontrando também vão podendo falar de cada área de cada coisa que a gente consiga se alinhar e estar juntos aí com uma mentalidade sempre igual pra nunca termos que ficar voltando mas também qualquer dúvida né pós quarentena coronavírus a gente se encontra pra eu poder tirar essa data eu tô sempre aberto a conversar de antropofagia é um tema pelo qual eu sou apaixonado pelo qual eu pesquiso e é isso Pedro alguma dúvida da galera aí câmbio bom acho que não então gente é isso aí vou esperar o Pedro encerrar então aqui a sessão se não tiver nenhuma pergunta também podem me mandar no privado ou no grupo qualquer coisa e é isso aí estamos juntos até semana que vem nas próximas quatro quintas-feiras eu vou falar então são os meus seminários a gente vai ver os seminários das outras pessoas provavelmente vão ser dois aí por semana talvez então semana que vem é antropofagia cultural se puderem ler os manifestos antropófago e pau-brasil vai ser muito bom pra gente poder se preparar só um minutinho volta aí uns 30 segundos antes não só fala que caiu de novo perguntei se mais alguém tinha alguma dúvida se rolou alguma questão que eu estou disponível a assinar qualquer dúvida que surgir tanto no privado quanto no grupo peço pra que quem puder leia o manifesto o manifesto pra Brasil pra semana que vem basicamente semana que vem o nosso grande foco vai ser isso as relações entre os manifestos o caminho que essa antropofagia ritual fez até chegar nos anos 20 ali do século passado que os modernistas pegaram que os modernistas comeram disso entender o valor cultural do comer agora vai ser uma outra viagem mas também que é muito embasada nessa e o que é mais interessante é que por exemplo o Oswald Andrade ele leu o TV ele leu o Staden mas ele por exemplo não teve oportunidade de visitar nem o Adoni nem o Alfred porque o Alfred é contemporâneo do Oswald então é isso minha gente semana que vem a trocofagia de cultura depois nas outras duas semanas a gente vai falar da cosmovisão antropofágica oswaldiana que é bem focado no Oswald Andrade e que aí também já é uma outra viagem porque o Oswald ele basicamente fala sobre a antropofagia de 28 até 30 e poucos e depois ele só vai voltar a falar disso em 1945 então é muito legal que a gente vai ter esse salto e é nessa fase de 45 em diante que ele realmente aprofunda e que a gente consegue entender com profundidade a antropofagia e aí pra fechar lá na quinta-feira dia 16 de abril a gente vai falar sobre o Rito Manifesto que é como toda essa questão antropofágica tem a ver com o nosso teatro com a nossa forma de pensar teatro de fazer teatro Belezura? Então boa semana meu povo boa quarentena aí pra todo mundo vamos estudar fazer os cursos online botar as coisas pra frente e ó amo vocês Evoé 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 galera beijo até o próximo seminário isso vai ficar disponível não é mesmo? fica disponível online pra todo mundo que quiser ver inclusive avisem os amigos tá no no na descrição do grupo de avisos da Santa lá também Maravilha vai ficar como link aberto pro público também Se for essa a nossa vontade já disponibilizo agora como link aberto pro público Tá bom Muito obrigado gente um beijo